Jovem arranca a própria pele, a pedido de sua namorada, e coisas bizarras e perturbadoras começam a acontecer nessa relação, aonde há uma mistura de psicopatia, amor e sangue. Fala pessoal, tudo beleza? Esse é um curta-metragem gringo que se chama Ele Tirou Sua Pele Pra Mim, onde mostra até onde o ser humano é capaz de ir por amor a outra pessoa. O filme começa com uma mulher preparando o jantar, ao mesmo tempo seu namorado, um jovem bastante inseguro, olha pra sua pele. Alguns dias atrás, sua namorada falou que ele ficaria muito mais bonito sem ela, e por amor, ele retira sua pele e pendura ela em seu armário. Depois disso, ele vai até a cozinha e encontra sua namorada. Quando ela olha pra ele e vê ele sem pele, ela sorri de felicidade, porque ela não consegue descrever a beleza de seu companheiro sem a pele, do jeito que ela queria. Durante o jantar, ele observa o quanto ela está feliz, apesar dele estar muito desconfortável, pois seus nervos estavam à mostra, mas pra ela estava maravilhoso, do jeito que ela queria. Após o jantar, eles vão pro quarto, e no momento íntimo, ela passa a mão e seus nervos expostos em suas costas, mas ele aguenta firme a dor, pra não estragar o momento. Mas as coisas começam a mudar drasticamente. No dia seguinte, eles acordam, e agora ela percebe a mudança que existe com ele, como fato que agora todos os dias, a cama fica repleta de manchas de sangue, e ela tem que lavar os forros de cama todos os dias, e frequentemente limpando a casa e os móveis, pois ficam sempre manchados de sangue, e com um odor nada agradável. Mais tarde, enquanto os dois estavam vendo um filme, apesar de estar muito calor, ele começa a ficar com frio por conta da falta de sua pele. Já ela estava com calor, o que causou um certo desconforto entre os dois, mas é uma barreira que eles estavam cruzando. Só que isso começou a se repetir todos os dias. À noite, ele sente muito frio, e eles tem que aumentar bastante a temperatura do ambiente, e isso faz com que as contas cheguem bem altas. E como se não bastasse, a sua nova aparência causa a repulsa nos clientes de seu trabalho. Mas a sua namorada o apoia, e tenta convencê-la a procurar novos clientes. À noite, novos problemas aparecem, o que incomoda bastante o casal na hora de fazer aquilo. Porém, o amor dos dois, fazem eles ignorar todos aqueles problemas. No dia seguinte, quando ela acorda, ela observa a pele de seu marido pendurada no armário. Enquanto ela toma banho, ela começa a tocar na sua pele, com um certo desgosto. O filme segue, e nós temos uma cena com seus amigos. Enquanto eles comem, eles começam a fazer várias perguntas sobre a pele do rapaz. E se ele sente dor, e se é estranho, e como ele fica aguentando aquele cheiro de sangue. O que deixou o rapaz bastante desconfortável. Então ele sobe para o quarto desanimado. Mas as coisas começam a ir de mal a pior daqui para frente. No dia seguinte, quando ela acorda, ela viu seu namorado acariciando a sua pele. E nós também vemos que na casa dos dois, haviam manchas de sangue por todo lugar. E o cheiro desagradável só aumentava. Enquanto os dois jantavam, ela já não aparentava gostar tanto assim da sua nova aparência. Mais tarde em seu quarto, os dois tentam ignorar os problemas, como de costume. Só que dessa vez, ele acaricia a pele de sua namorada. Dando a entender que ele também queria que ela tirasse a sua pele. Então tudo mudou quando ele pediu para ela retirar a pele também. O que para ela não parece nada agradável. E ela não está disposta a deixar a sua pele por ele. Assim como ele fez por ela. Ela não queria ser julgada pelos amigos, perder o seu trabalho. E muito menos queria mudar completamente de vida por ele. Esse curta nos dá uma lição de moral. Se você entendeu a mensagem que ele quis passar, comente. A melhor resposta ficará fixada no topo dos comentários. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais resumos. Valeu!